Fala pessoal, beleza? Novo site para você ganhar dólares, isso mesmo, de forma simples, fácil e rápido. Só de você se registrar, você já ganha 500 moedas. Pessoal, essas moedas já valem dólares para você sacar direto para sua conta bancária. Beleza? Se liga nesse passo a passo, preparamos um conteúdo exclusivo com link na descrição para você acessar rapidamente, sem precisar de investimento nenhum, você consegue resultados interessantes utilizando esse site 100% gratuito. Beleza, pessoal? Seja super bem-vindo a mais um vídeo trazendo site exclusivo para você começar a ganhar dinheiro agora mesmo, tá? Você vai se registrar, ganhar 500 moedas gratuitamente. Essas moedas você vai aprender a trocar por dólares e sacar direto para sua conta bancária. Tudo isso a gente vai te apresentar nesse vídeo, beleza? Primeiro, quero destacar para você que o link exclusivo de acesso desse site para você ganhar dólares está disponível no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos clicar aqui. Vou te ensinar algumas etapas importantes. A primeira delas é fazer o cadastro, criar a sua conta grátis. Você vai definir o nome de usuário para você fazer login dentro do site. Logo em seguida, você vai colocar aqui o endereço de e-mail que seja válido. É importante você utilizar aqui um e-mail que seja válido. Criar uma senha e repetir essa nova senha. Preença este CAPT aqui rapidamente e você pode se registrar no site. Lembrando que o link exclusivo está disponível no primeiro comentário e também na descrição para você acessar, beleza? Vamos fazer aqui o login dentro da minha conta, pessoal. Este daqui é o painel principal e ao se registrar através do link na descrição, você ganha aqui 500 moedas. Essas moedas aqui já valem para você alguns dólares. É importante que você saiba disso. Você ganha moedas e troca por dólares e faz o saque direto para a sua conta bancária, beleza? Vamos traduzir aqui com o botão direito. Eu quero te passar as etapas mais importantes do site. A primeira delas você vai clicar aqui em prata grátis. Existem algumas atividades aqui que você deve fazer para você ganhar muito mais moedas. Uma delas aqui, você pode observar muito bem, pessoal, que está aqui o short links e também visitas em websites. Vamos clicar nesse primeiro. Feito isso, vai carregar aqui. E você observe, pessoal, que você fazendo visitas aqui nesse site por 20 segundos, você vai ganhar aqui muitas moedas. Essas moedas já já eu vou te mostrar como você vai trocar por dólares, pessoal. Feito isso, aqui, visitas de 10 segundos, visitas de 10 segundos, tá? E aqui tem mais, visita de 10 segundos. Você clica nesse botão verde, faz a visita por 10 segundos e com isso você ganha moedas, beleza? Vamos fazer uma na prática aqui. Vamos clicar aqui, ó. Rapidamente, pessoal, vai abrir aqui um site parceiro da plataforma. Você espera essa barrinha chegar até o final e completar 100% para que sejam acreditadas suas moedas no seu saldo principal, tá? Simplesmente isso, ó. Feito isso, você define aqui, ó, a imagem diferente. Clica nela, pessoal, e vai ser acreditado com sucesso. Está aqui, ó, sucesso, né, completado. Você pode fechar aqui. E aí, a primeira opção você já fez por 10 segundos. E agora, você já pode atualizar a página para você ver o seu saldo aumentando. Então, essa opção você ganha dessa forma. Vamos clicar no short links, ó. Eu gosto de ser bem claro e transparente com meus inscritos aqui no canal para que eles possam assistir o vídeo, entender como funciona, aplicar na prática e faturar todos os dias, tá? Aqui, pessoal, você vai fazer aqui, ó. Vai completar esse short links, ó. Clica aqui. Realiza a atividade. Cada uma delas tem o seu respectivo valor de moedas, né, que será pago para você, ó. E muitas e muitas disponível. Você vai clicando, vai fazendo e vai ganhando na hora, beleza? Outras opções também aqui, ó. Oferta, táxi. Você vai utilizando as opções a seu favor e faturando aqui renda extra utilizando a plataforma que paga dólares para você. Link na descrição para você acessar sem investimento e faturar a partir de hoje, beleza? Vamos clicar aqui agora em White Draw, pessoal. Eu quero, de fato, destacar para você o mínimo e a forma de retirada, tá? Então, observe que aqui existem duas alternativas para você fazer saques, ó. Uma delas é a Payer e a outra é a Falset Pay, pessoal. Lembrando que o limite mínimo é muitíssimo baixo, ó. Apenas 0,01 centavos de dólar. Você pode realizar aqui as atividades, testar o site, receber o pagamento e, com isso, você utilizar aqui as outras opções para ganhar muito mais moedas, tá? Então, é assim que a gente faz para testar essas plataformas, né? O link oficial aí disponível para você com exclusividade no primeiro comentário e também na descrição. Pessoal, é um site recheado de opções. Você pode explorar aqui cada uma delas, ó, no seu canto esquerdo. Se gostou, a gente faz um convite mega, hiper especial para que você possa se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que a gente vai responder você o mais breve possível. Grande abraço, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade. Apenas 0,01 centavos de dólar.